O vereador Teles Júnior pediu o apoio dos colegas de plenário na aprovação de uma moção de aplauso em comemoração ao aniversário de 39 anos da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu conversei com o vereador sobre este assunto. Esse trabalho da Igreja Pentecostal Deus é Amor é no Brasil e no mundo. Hoje são mais de 22 mil templos, envolve 136 países e em 1978 escolheu a cidade de Anápolis para abrir a sua filial e a história é muito fascinante. Começou com três pessoas, o líder fundador, o pastor Davi Miranda, com a sua esposa e mais uma irmã e hoje é essa multidão de pessoas. A Igreja tem os seus princípios básicos de uma instituição das igrejas protestantes, que é evangelizar, que é pregar o reino, que é abraçar, que é resgatar pessoas e cuidar da vida espiritual. Então eu disse isso em plenário, onde às vezes o poder público não alcança, as instituições voluntariamente, com a sua missão, que está ali no seu estatuto, ela vai lá e alcança. E se tratando da Igreja Pentecostal Deus é Amor, aqui em Anápolis, tem muitas pessoas, eu criança, eu já frequentava alguns cultos da igreja, nós temos o pastor Fernando, a sede é ali na 14 de julho e é merecidamente esse reconhecimento que eu propus uma moção de aplauso em passagem a esse aniversário de 39 anos.